olá tudo bem é nesse vídeo de hoje eu quero estar mostrando pra você a plataforma mais completa para a marca digital que a plataforma omb100 pra você que está iniciando o marketing digital ou você que já trabalha e tem alguma dificuldade em fazer os seus blogs em mandar os seus e-mail marketing é essa plataforma domb100 a plataforma mais completa que ela aqui você pode criar os seus blogs você pode criar o seu e-mail marketing sem falar no preço que é o mais barato do mercado você observar tudo que ela tem tudo que você pode fazer nela esse preço é irrisório sinceramente às vezes fica até pensando que é inacreditável a pessoa está praticando um preço tão barato para uma ferramenta tão completa como essa ok a ferramenta essa aqui omb100 é nessa primeira página que dela é chamado bios aqui você pode ter a aba construtor de sites onde você pode clicar aqui ver os meus sites esses meus sites é onde você são os sites que você criou tá certo o site que você vai criando vai ficando aqui aí quando você quiser ver ele é só clicar aqui em meus sites você vai ver os sites que você já fez por exemplo se você quiser colocar um novo site vai fazer um novo site só clicar aqui nessa outra aba novo site e dá início ao seu novo projeto aqui foram os sites que eu já que eu já fiz certo e ele fica aqui ó ativo quando você coloca para para rodar tá tudo funcionando inativo quando você ainda não não terminou o projeto aí você destinar ativo certo e nessa primeira página aqui você tem um alerta de lançamento que é esse sininho aqui no outro é mensagem quando chegar alguma mensagem nova aparece aqui para você da plataforma aqui nesse cantinho superior direito você vê a sua informação da sua conta você clica aqui ó a informação da conta aí vai abrir seu escritório com seu nome seu e-mail e a data de validade da tua assinatura como você pode observar aqui a minha 10 de junho de 2017 ok vamos voltar aqui de novo para essa primeira página aqui você tem um app cliente onde você pode estar criando app para o seu negócio ok alguns aplicativos a mbc também já tem essa outra parte aqui com estrutura de blogs aonde você pode estar construindo seus blogs certo como você pode observar aqui eu tenho um vou clicar aqui para você observar como é que está esse blog é rapidinho você pode criar um blog desse aqui sem muita complicação porque é essa ferramenta é só arrastar clicar e arrastar isso é muito fácil não precisa ter conhecimento php essas corretoras corretoras é muito simples só tá vendo de repente você pode criar um blog desse aqui profissional muito simples muito rápido com menu aqui uma página de captura aqui ok tá ferramenta muito simples porque ela também tem tutoriais vários tutoriais se você tiver algum alguma dificuldade é só assistir os vídeos você vai aprender tudo rapidinho aqui se você quiser adicionar um novo blog você clica aqui ele já tem vários blogs pronto pra você aqui tem todas as categorias como supor que você vai atuar no início de alimentação você clica aqui aí vai aparecer uns templates ok na área de alimentação se for saúde você clica aqui na saúde já vai aparecer uns template pronto pra você está fazendo vou clicar aqui nesse de saúde só pra você ver como como é a estrutura desses blogs como são muito bem feitos template realmente que chama a atenção das pessoas ok ó tá vendo esse é na área da saúde ó em pouco tempo você pode questão de minutos você pode estar construindo um blog desse aqui pra você um blog um blog totalmente profissional ok se você aí que você vai fazer se você escolher o template vamos supor aqui vamos pegar esse mesmo vamos pegar esse outro aqui ó em vez de você ver você vai clicar aqui em alterar aí você já pode estar fazendo alteração do template tá ok é coisa muito simples cara muito 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 simples mesmo de trabalhar essa vai ser só uma passadinha assim por cima rápido só pra você conhecer o potencial dessa ferramenta ok porque nos vídeos tutoriais eu explico tudo muito muito fácil ó aqui na aparência do blog você clica aqui nessa pode estar mudando a cor ok ok esse título aqui você pode estar alterando essas letras tudo ok então como você pode observar uma ferramenta muito muito boa muito prática fácil de mexer aqui vamos para outras ferramentas que o imbecent tem o e-mail marketing e o e-mail marketing que é uma coisa muito importante para quem tá para quem quer relacionar com seus clientes ok aqui você pode criar suas campanhas como você pode ver já criei 52 campanhas tem 6 listas um total de 16 cadastros ok porque ó às vezes você tem um blog em uma plataforma e tem um e-mail e marketing de outra plataforma só o e-mail marketing de outras empresas já e já são bem mais caro que toda a ferramenta da um b100 tá certo tem plataforma que você paga 60 reais só pelo pelo e-mail marketing aqui no imbecent é muito mais barato toda a ferramenta tudo tudo já ou apenas 39 e 90 mensal 39 e 90 mensal tá certo vamos ver aqui ó os vídeos tem os vídeos animados onde você pode criar vídeos animados e vídeos flutuantes aqui nesse canal base você pode ver todos os vídeos tutoriais de tudo que tem na plataforma tem os vídeos tutoriais aqui como você pode observar os vídeos tutoriais por exemplo se você vai se você vai construir o teu site é só você clicar aqui na aba o construtor de site e aqui no seu lado direito ele vai abrir todos os vídeos que fala sobre o construtor de site ó primeiro aquele dá uma visão geral como no site depois ele vai aqui para as ferramentas ok e assim sucessivamente são vários vários vídeos de todas as ferramentas então é muito fácil muito fácil muito fácil muito fácil você mexer além disso aqui ó vamos além de você tem uma plataforma super interessante para você trabalhar muito prática você pode também está ganhando dinheiro com ela certo que ela tem o seu programa próprio de sistema de afiliado como é isso você pode revender a plataforma e você vai ficar ganhando 16 reais mensais por cada venda ou seja se você adquirir 10 pessoas para comprar para comprar essa plataforma você vai ter um residual de 160 mensal todo mês você vai ter essa renda então quantos mais pessoas você indicar para estar adquirindo a plataforma melhor para você ok tem outro aqui o melhor do bairro aqui é onde você pode fazer os seus anúncios no site melhor do bairro você faz os seus anúncios certo aqui você adiciona um novo anúncio quando você quer adicionar essa que é muito bom também para você está divulgando seu negócio outra parte muito interessante aqui na plataforma mb100 é esse curso de internet marketing feito pelo eric salgado o eric salgado é o CEO desse da OMB100 mora lá em Los Angeles nos Estados Unidos é um cara referência é acabou de participar do afiliados brasil o homem é muito bom muito bom mesmo ó esse curso dele se por todo o conteúdo que ele tem se fosse está à venda no mercado aí seria no mínimo no mínimo 297 reais no mínimo no mínimo 297 que é o preço básico dos cursos que tem por aí mas só que você ao adquirir a sua plataforma a fazer o seu contrato aqui com o mb100 você comprar você vai ter esse curso inteiramente grátis isso mesmo inteiramente grátis esse curso ó vou te mostrar aqui a quantidade de aula que tem toquei são 24 aulas 24 aulas desse curso cara é um curso totalmente completo onde ele vai abordar aqui o que a internet marketing sua visão geral conceito apresentação de conteúdo aqui de novo criando funil de venda extremamente lucrativo criando página de captura criando uma página opt-in e vamos aqui de novo respostas e perguntas das aulas como que é o smart opt-in página de obrigado página de obrigado a página de obrigado no funil tripwire essa é uma técnica muito usada nos Estados Unidos que muitas pessoas já estão usando aqui no Brasil também que dá um resultado muito bom criando vídeo de página de obrigado criando vídeo página obrigado parte 2 aqui criando área de membros treinamento acesso restrito e criando treinamento com vídeos every green liberação um por dias ok então esse aqui é um um curso totalmente completo completo mesmo sobre internet marketing essa plataforma completa com blogs sites autoresponder né com vídeos tutoriais completo da ferramenta ela tem também a interação com o facebook gente que é hoje a gente pode dizer que a maior plataforma que existe onde tá quase todo mundo está conectado no facebook ok e você pode estar interagindo com as pessoas fazendo postagens no facebook diretamente com essa ferramenta aqui que é muito boa então gente é vou deixar um link aí abaixo do vídeo para que você possa conhecer mais essa plataforma é você pode usar ela por 30 dias grátis pode começar os seus projetos já pode começar a divulgar ela também se a pessoa comprar você já pode estar ganhando a sua comissão e também você pode estar fazendo seus blogs tá fazendo seu trabalho realmente muito bom muito bom você tem um e-mail mas que é para você poder se comunicar com as pessoas todo mundo sabe que o dinheiro está na lista e a gente precisa estar montando uma lista para poder tá desenvolvendo um trabalho profissional ok então espero que você tenha gostado um abraço desse vídeo e um abraço e até mais